Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como mudar o layout do seu teclado de inglês para português Brasil e é muito fácil e simples. Olha só, quando você clica aqui que vai digitar alguma coisa, por exemplo, cedilha ou as teclas de acentuação, saem outros acentos e a cedilha não sai. Isso é porque está configurado como layout inglês. Para você ajustar, basta você escrever aqui OK e na opção aqui, Keyboard, no Kali Linux, aí vamos em layout, aí aqui vocês podem ver que está em inglês, que é inglês, vamos em add aqui, vamos procurar por português Brasil e agora vamos excluir aqui o layout em inglês, em remove, close e pronto, já resolveu o problema, vou mostrar para vocês. Já está tudo OK. E é isso, se você gostou, curte assim nosso canal, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.